A Câmara de Santarém acaba de constituir um plano de contingência nos serviços municipais essenciais no caso dos trabalhadores serem afetados com o vírus da gripe A. Bombeiros municipais, recolha de lixo ou serviços de água terão de continuar a funcionar mesmo em caso de redução de funcionários a cumprir a eventual quarentena. Como devem calcular, são da responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém muitos serviços que são imprescindíveis de apoio à população. Eu estou a falar da água e saneamento, que embora não seja neste momento em Santarém diretamente a Câmara, diretamente responsável, mas existe uma empresa municipal que o sócio maioritário é a Câmara Municipal de Santarém. Estou a falar também na recolha dos resíduos sólidos, estou a falar também nos bombeiros municipais, isto como exemplo, que são serviços que são imprescindíveis, que não podem parar em circunstância alguma. De maneira que houve necessidade de elaborar, à semelhança daquilo que está a acontecer um pouco por todo o país, noutras câmaras municipais, elaborar um plano que possa, de uma certa forma, disciplinar os serviços para que eles continuem a funcionar, mesmo que sejam afetados pela ausência de um grande número de funcionários. Segundo as autoridades de saúde, a previsão aponta para que 25% da população portuguesa possa vir a ser afetada com a gripe A. O facto da autarquia ser uma grande empregadora do Conselho, com perto de mil funcionários, é previsível que alguns possam ser afetados, havendo necessidade de procedimentos internos para assegurar os serviços. Infelizmente, aqueles que forem afetados, os outros que não forem, fazerem o trabalho deles, ao fim e ao cabo. Sendo que, como nós sabemos, 5 pessoas não fazem o trabalho de 10, mas com certeza 5 pessoas farão o trabalho que é imprescindível fazer por 10. É, ao fim e ao cabo, aquilo que nós pretendemos com este plano de contingência. O plano de contingência para os trabalhadores da autarquia de Santarém foi dado a conhecer ao centro de saúde local. Por enquanto, não existe nenhum funcionário afetado.